Andava pelo centro e um guri me enfiou na mão um papel, dinheiro fácil. Mas aonde que o dinheiro é fácil? Vou pra lá. Não existe dinheiro fácil. Então eu quero conversar com o vovô e com a vovó que estão me vendo agora. Não peguem dinheiro emprestado em consignação. Não façam empréstimos agora no fim do ano para dar presentes para os netos. Só em caso de doença e doença grave pega-se este dinheiro. Porque dinheiro é um produto. O sujeito pega mil reais e paga os mil devolvendo com juros e correção. Então há um preço. E um preço muito alto. Não pode haver esta tentativa. A tentativa há, mas a queda diante da possibilidade do canto da sereia do dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Estes empréstimos em consignação, estes empréstimos aparentemente fáceis e são facilitados, eles na verdade escondem o engodo de um preço exorbitante que o aposentado, que o pensionista não vai conseguir pagar com tranquilidade. E ademais, pegar este dinheiro para que o neto agora no fim do ano vai se formar e quer trocar a moto e o coitado do avô não sabe dizer não, faz o empréstimo em consignação. Não faça. Mande este boca aberta deste neto trabalhar, suar, viabilizar a moto que ele quer, ou a festinha, ou a viagem, ou a dengosa que está aí buzinando no ouvido da vovó para que ela pegue um pouco daquela aposentadoria que não dá para nada e a ajude nas passagens de ano, na festa de fim de ano. Não existe dinheiro fácil. Isto é uma mentira. Não existe dinheiro fácil. Estes caras que dizem isso tinham que ser chamados à delegacia. Não existe dinheiro fácil. Vovô, vovó, não morda esta isca. O senhor vai se arrepender. E a senhora também, vovó.